Terrores ocultos. O que acontece nos Montes Apalaches? Se você estiver nos Montes Apalaches, não encare as árvores por muito tempo. Se você ouvir seu nome sendo chamado na floresta, não responda. Finja que você não ouviu. E se você ouvir as subiús à noite, tape os ouvidos e a boca. E jure a si mesmo que você não ouviu. O que acontece nos Montes Apalaches? Ou o silêncio inquietante das suas florestas. Enquanto alguns enxergam apenas a beleza deslumbrante destas montanhas, muitos moradores afirmam que a área é habitada por seres sombrios, alegando presenciarem verdadeiros pesadelos com seus próprios olhos, em seus próprios quintais. Por séculos, os Montes Apalaches foram palco de lendas sombrias, desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos sobrenaturais que assombram os nativos e os visitantes desavisados, que ousam se aventurar por suas trilhas. As histórias revelam segredos ancestrais que ainda resistem ao teste do tempo. No coração dessas cordilheiras, é como se a linha entre o real e o sobrenatural fosse tenuamente traçada. E aqueles que cruzam para além dessa linha correm o risco de nunca mais voltar. A origem Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, as tribos indígenas que habitavam os Montes Apalaches já possuíam uma conexão profunda com a terra, nutrida por séculos de tradição e espiritualidade. Tripos como os Xeroqui e os Xaoni viram as montanhas como um território sagrado, o legítimo lar de espíritos antigos e das forças naturais e sobrenaturais. Essas montanhas eram um lugar de reverência, mas também de perigo extremo. Os Xeroqui acreditavam que as montanhas eram habitadas por seres espirituais chamados de Nunehi. Esses espíritos eram descritos como entidades benevolentes, capazes de ajudar aqueles em apuros, especialmente em tempos de guerra ou calamidade. No entanto, essas entidades também eram vistas como guardiãs das montanhas, protegendo-as de intrusos. Há relatos de caçadores Xeroqui que desapareceram misteriosamente e só foram encontrados semanas depois, alegando terem sido resgatados por esses espíritos. Em contraste, aqueles que desrespeitavam as montanhas ou perturbavam seu equilíbrio natural, muitas vezes encontravam destinos muito mais sinistros. Outra figura temida pelos Xeroqui era Uctena, uma criatura serpentina, de proporções titânicas, com uma joia brilhante em sua testa. Diziam que Uctena vivia nas cavernas mais profundas dos apalaches e que apenas os guerreiros mais corajosos podiam enfrentá-lo. Segundo a lenda, aquele que conseguisse roubar a joia de Uctena herdaria poderes inimagináveis, mas isso quase sempre resultava em morte. Os poucos que escapavam relatavam que a própria visão da criatura era suficiente para enlouquecer até mesmo as mentes mais lúcidas e sua presença podia ser sentida a quilômetros de distância. Essas lendas resistiram ao tempo e passadas de geração em geração não eram vistas apenas como mitos ou superstições, mas como alertas dos perigos que espreitavam os apalaches. As montanhas não eram simplesmente um território inexplorado, mas um domínio espiritual, onde forças desconhecidas governavam e onde intrusos não eram bem-vindos. A maldição dos colonos Com a chegada dos colonizadores europeus no século XVII, os apalaches ganharam contornos ainda mais perturbadores. Os colonos, em sua maioria escoceses, irlandeses e ingleses, trouxeram consigo suas próprias tradições e crenças sobrenaturais, que logo se entrelaçaram com as lendas indígenas. Para esses novos habitantes, as montanhas eram um território hostil que precisava ser compreendido e respeitado, mas que acabaria por subjugá-los. As primeiras colônias que se aventuraram nas montanhas não só enfrentavam a geografia extrema, mas animais selvagens que até então coexistiam em perfeito equilíbrio com os nativos. Mas o progresso trouxe consigo o desmatamento e a caça desenfreada. E em nome de uma suposta prosperidade, as montanhas sangravam. E ao que tudo indica, essa batalha silenciosa resultaria em uma verdadeira guerra entre os mortais e as forças ocultas que regiam os apalaches. E foi assim que os relatos de encontros com fenômenos inexplicáveis começaram a surgir quase imediatamente. Muitos colonos falavam de luzes estranhas que dançavam no topo das montanhas à noite. Luzes que pareciam mudar de cor e que se moviam de maneira errática, sem explicação aparente. Esses fenômenos, conhecidos localmente como fogueiras fantasmas, eram temidos, pois diziam que aqueles que seguiam as luzes jamais retornavam. Os sons também eram uma fonte constante de terror. Gritos distantes e ecos de vozes desesperadas frequentemente perturbavam as noites nas vilas coloniais, vindos das florestas escuras. Esses sons, inicialmente atribuídos a animais selvagens, eram diferentes de qualquer coisa que os colonos já tinham ouvido antes. Havia um tom desesperado, quase humano, que parecia carregar uma tristeza incomensurável, como se almas aprisionadas vagassem eternamente nas entranhas dos apalaches. Um dos primeiros eventos registrados ocorreu no final do século XVIII, quando uma pequena vila de colonos que havia se estabelecido nas montanhas da Virgínia desapareceu completamente. Segundo os relatos, as cabanas foram encontradas intactas. O gado ainda vagava pelos campos, mas nenhum sinal dos moradores foi encontrado. Até mesmo os cães, que normalmente estariam agitados, pareciam acuados, como se algo os tivesse silenciado. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, sugerindo ataques indígenas ou doenças misteriosas, mas nenhuma teoria explicava onde foram parar os corpos das centenas de pessoas desaparecidas. Um padrão assustador, ao longo dos anos, uma das características mais assustadoras dos montes apalaches tem sido o número de desaparecimentos inexplicáveis que ocorrem em suas trilhas e florestas. Embora alguns desses casos possam ser explicados por acidentes naturais, muitos outros não têm qualquer explicação racional, especialmente quando se considera que muitas das pessoas desaparecidas eram experientes em sobrevivência na natureza. Um destes casos inexplicáveis envolveu uma mulher chamada Thelma Pauline Melton, que desapareceu enquanto caminhava por uma trilha nos grandes montes fumegantes, em 1981. Thelma, uma mulher de 58 anos, estava acompanhada por dois amigos em uma trilha familiar, que já havia percorrido inúmeras vezes. No entanto, durante a caminhada, ela se distanciou dos amigos e desapareceu. Não houve sinais de luta, pegadas ou quaisquer pistas sobre o que poderia ter acontecido. Ela parecia ter simplesmente evaporado, como se as montanhas tivessem engolido seu corpo. Contudo, um caso ainda mais intrigante até hoje permanece envolto em mistério. Em 14 de junho de 1969, Dennis Martin, um garoto de 6 anos, desapareceu misteriosamente durante um acampamento com sua família. O garoto foi visto pela última vez por seu pai, ao se esconder atrás de um arbusto enquanto brincava com outras crianças do acampamento. Depois de não vê-lo por cerca de 5 minutos e quando todas as outras crianças retornaram, seu pai ficou preocupado e começou a procurá-lo. Ele correu pela trilha por quase 4 quilômetros, até ter certeza de que Dennis não poderia ter ido mais longe. E depois de várias horas procurando o garoto em vão, a polícia foi acionada. O desaparecimento de Dennis gerou uma das maiores operações de buscas já realizadas nos Estados Unidos, envolvendo 1.400 homens, incluindo especialistas em rastreamento e forças militares. No entanto, nenhuma pista concreta do que ocorreu com Dennis jamais foi encontrada. Alguns dos envolvidos na busca relataram avistamentos estranhos de uma figura grande e peluda correndo em duas patas entre as árvores, levando alguns a acreditarem que Dennis pode ter sido vítima de uma criatura desconhecida, talvez uma versão moderna de Octena. As lendas dos apalaches Muitos fenômenos e eventos misteriosos nos apalaches permanecem sem qualquer explicação lógica ou racional. E apesar dos esforços científicos para elucidar tantas ocorrências estranhas, as lendas e crenças nativas continuam vivas e surpreendentemente verossímeis. Não se trata de relatos isolados, mas histórias que consistentemente vêm se repetindo por séculos a fio. Segundo as lendas, algo nos apalaches atrai entidades malignas. Os Skinwalkers Outra lenda perturbadora nos apalaches tem sua origem no outro lado do país, onde os navarros afirmavam a existência de uma criatura animalesca, mas que guarda estranhas características humanas. Aparentemente, essas criaturas se espalharam de costa a costa, surgindo também entre os povos das montanhas apalaches. Conhecidos como Skinwalkers, estes seres são considerados bruxos que, através de rituais sombrios e magia negra, obtêm a habilidade de se transformarem em animais ou até mesmo em outras pessoas. Essas criaturas carregam poderes sobrenaturais assustadores, como a capacidade de se moverem com extrema rapidez, curar ferimentos gravíssimos e até controlar a mente humana, podendo se disfarçar de praticamente qualquer ser vivo. E além de seres transmórfos, os Skinwalkers são capazes de lançar feitiços e utilizar magia em combate, sendo considerados extremamente poderosos. No entanto, eles não são invencíveis. Segundo a lenda, uma das maneiras de derrotar um Skinwalker é descobrir a verdadeira identidade da pessoa por trás da criatura e pronunciar seu nome completo em voz alta. Além disso, eles evitam a luz e podem ser descobertos através de rituais específicos. As luzes de Brown Mountain Outro fenômeno que permanece inexplicado ocorreu mais de dois séculos atrás, quando luzes fantasmagóricas assustadoras começaram a aparecer sobre a Brown Mountain na Carolina do Norte. A primeira testemunha ocular a relatar as luzes foi o engenheiro alemão John Barham, que em 1771 descreveu estas estranhas manifestações luminosas em seu diário. Segundo o relato de Brown, as luzes que ele presenciou inúmeras noites eram como orbes brilhantes dançando sobre as colinas até se dissiparem silenciosamente. Em 1922, a Sociedade Ecológica dos Estados Unidos investigou o fenômeno Brown Mountain e sugeriu que as luzes eram simplesmente faróis de carros ou de trens que passavam. No entanto, isso foi refutado depois que uma grande enchente destruiu todas as estradas e trilhos da montanha e as luzes continuaram aparecendo. Existem muitas teorias sobre as luzes de Brown Mountain, assim como muitas histórias populares dos apalaches. No entanto, a mais comum é a história contada pelos índios Xeroqui. Eles afirmam que no passado ocorreu uma batalha sangrenta entre os guerreiros Catalba e os Xeroqui naquele local. Mães, viúvas e irmãs partiram para as montanhas após o fim da batalha, carregando tochas para procurar seus entes queridos. As tais luzes brilhantes seriam os espíritos das mulheres Xeroqui que mesmo após a morte continuam à procura dos guerreiros desaparecidos. Lendas à parte, oficiais do Serviço Florestal e cientistas do Zappalachian State University também observaram as luzes nos últimos anos. Teorias científicas atuais sobre as luzes especulam que elas podem ser causadas por gases naturais na montanha ou raios globulares. Mas o fato é que elas ainda podem ser vistas regularmente na Carolina do Norte, nas noites entre setembro e novembro. A Bruxa de Bulger Hall Quando se pensa em bruxas na história dos Estados Unidos, o primeiro evento que vem à mente geralmente é o dos julgamentos das bruxas de Salem. No entanto, longe dali, tanto no tempo quanto na distância, histórias de bruxas continuaram a florescer nas montanhas Apalaches. Em 1930, um dos relatos mais perturbadores nos Apalaches foi contado por Aira, uma mulher que afirmava ter presenciado as maldades de uma verdadeira bruxa que viveu no condado de Clay, Virgínia Ocidental, no final do século XIX. Por volta de 1875, Aira era uma jovem recém-casada que se mudou com seu marido para Bulger Hall, uma área inóspita, cercada por rios e florestas densas no condado de Clay. No entanto, o que realmente causava temor na cidade não era a paisagem selvagem, mas sim a avó do marido de Aira, conhecida como Senhora Thorne. A velha vivia em uma antiga cabana de madeira na clareira da floresta e tinha uma reputação assustadora entre os habitantes locais, sendo considerada por muitos uma bruxa poderosa. Ninguém ousava circular nas proximidades de sua cabana e muitos ignoravam completamente a sua existência. Nas montanhas Apalaches daquela época, ainda havia muitas desconfianças com as mulheres que praticavam curas e rituais, e foi assim que um boato assustador começou a tomar corpo. Diziam que, em busca de prosperidade, a Senhora Thorne atraiu o mal para a cidade. Ela teria realizado um ritual de invocação entre as matas no alto de uma colina envolvendo oferendas e magia negra. Segundo a lenda, as trevas aceitaram a oferta da velha, mas o preço a pagar foi maior que o esperado. Naquele mesmo ano, uma terrível seca devastou os campos e mergulhou a cidade em uma longa era de escassez. Imediatamente, a Senhora Thorne foi acusada de praticar bruxaria, mas sem provas, as autoridades a absolveram. Não demorou para toda a cidade promover uma verdadeira caça às bruxas, onde a Senhora Thorne era o alvo. Liderados por um fazendeiro chamado Andrew, o povo se armou decidido a fazer justiça com as próprias mãos. Inflamados por Andrew, todos acreditavam que a bruxa precisava ser eliminada. E após meses e inúmeras tentativas fracassadas, uma noite, a Senhora Thorne foi encontrada sem vida, ao lado de sua cabana. As autoridades logo suspeitaram de Andrew, mas também sem evidências, ele nunca foi formalmente acusado. Anos mais tarde, caçadores que circulavam pela floresta de Booger Hole encontraram o corpo sem vida de um homem. Ele estava deitado no centro de um círculo de bruxos. E ao virar o corpo, eles descobriram que se tratava do fazendeiro Andrew. Não havia nenhum sinal de violência, exceto a letra T, gravada em sua testa. Não demorou para a cidade espalhar a notícia. Aquele T só podia significar uma coisa. Thorne, a bruxa de Booger Hole. Estas são apenas algumas das inúmeras histórias e lendas que cercam aos Montes Apalaches. Se você se lembra de outras histórias, conta para a gente nos comentários. E se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal. E não esqueça de deixar seu like. Esperamos vê-los em breve. Até lá! E não esqueça de deixar seu like. 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 Obrigado.